Fala galera! Hoje eu tô indo viajar com o Lucas e o Murilo Pra Igaratá, interior de São Paulo Eu marquei com o Speed Rapariga As 10h30 Agora são 11h30 E eu ainda tô aqui Vocês me paguem, seus viados Quem sabe se você voltar Os planos podem se encaixar E a estrela pode a brilhar Quem sabe... O Speed Rapariga chegou E esquecer a chave Como é que faz? Vou deixar um momento aqui de xingamento livre A vontade aí Não acontece Acontece com competentes Viado lá indo buscar a chave lá Chegamos em Igaratá Lucas e Murilo na área Hoje a Igaratá vai ferver, rapaz Bom demais O que vai ter hoje aí pra nós? Oi? O que vai ter hoje aí pra nós? Lucas e Murilo Uhul! Chora, bebê! Traga mais uma garrafa Que hoje eu tô embriagando Quero dormir para não ver Oito, ouvintes de graça Segui o Lucas aí Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele É viado! Vai deixar longe aqui, caralho! Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Chegamos no SPA O que é o 13? 13, 2, 1 Mano, os cara tá zoando aqui, ó A gente tá no SPA, tá ligado? A gente tá no SPA e só tem salada, mano Só salada Eu não como salada, velho Coisa de gordura Ou só tem omelete ou macarrão Tem um monte de gente aqui atrás, ó Só comendo salada Os cara no meio do SPA Tirou um bici Quase apanhou aqui, mano Deu um pau aqui no VS Deu um pau aqui no VS Na última hora Os cara chamou o Lucas e o Murilo E deu um pau aqui Vai subir, segura aí, segura aí Uma hora por semana Diz minha mãe Não se apaixona Meu filho é novo E não é qualquer uma Que ele ama Se não tá acostumada É melhor nem querer nada E por coincidência Seu nome é igual Na semana passada Aê, cara Aê Cuidado, animal solto Calou no show Só vontade No banheiro Muito forte, velho Isso é louco, mano Apertadaço Muito apertado, velho Fala, galera Agora são meia-noite e quarenta De terça pra quarta-feira Do dia cinco de dezembro Tá cedo ainda, hein Pensei que tava mais tarde Final de show Do Lucas e Murilo Top Bom demais Agora a gente conseguiu aqui no spa Uma piscinha pra nós Jumar um pouquinho, né não Uma jacuzzi Isassi 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 Bom dia, bom dia Chegou a hora da verdade O que será que vai ter no café da manhã? Falaram que é da hora Os que eu no café falam que é da hora Café é da hora Deve ser uma manteiga derretida Engalando o molho Tô radia com geléia de goiaba Café da manhã Fitness, moleque Cara de olho na torrada dos outros Aqui, ó Porque as torradas por mais dois pãozinhos Aqui, ó Que bonita ficou com as torradas Gente boa, hein? Cair de novo Meu próprio amor Cair de novo Ficaram pra sopar de dente na porta Cair de novo Cair de novo Cair de novo Tô indo embora agora Dia 6, quarta-feira Alô, baianha Ô, molecada Vamos saber aí Vamos almoçar Macarrozinho Macarrozinho Macarrozinho, almôndegas de ricota E ovos mexidos E salada E salada E salada, bastante salada Muita salada Muita salada com sal lá É muita É muita Quem sabe Se você voltar Os planos podem se encaixar E a estrela pode abelhar Quem sabe Se você voltar Os planos podem se encaixar Os planos podem se encaixar